Vamos falar agora do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas deste ano começam daqui a 10 dias. E olha que número expressivo. Mais de 3 milhões de estudantes devem fazer as provas. Nossa equipe dá dicas para esse momento tão importante na vida de muita gente e mostra como alguns estudantes estão se preparando. A rotina da Lívia é intensa. São mais de 10 horas estudando para conseguir uma vaga na universidade e cursar medicina. Eu acordo mais ou menos umas 7h30, 7h20 por aí. Venho para cá de manhã, fico aqui até amanhã, almoço. E eu tenho aula de tarde das 2h05 às 6h35 e vou para casa e estudo em casa. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acontece nos domingos, dia 13 e 20 de novembro. E a avaliação é muito importante para os estudantes, porque pode ser uma porta de entrada, tanto para universidades públicas quanto particulares. O Enem é o principal exame para o ingresso nas universidades públicas do Brasil. Então, essencialmente, quase todas as universidades federais aceitam o Enem como principal meio de ingresso via o SISU. E várias universidades também estaduais aceitam o Enem, a USP é uma das principais. Várias universidades particulares também aceitam o resultado do Enem. O primeiro dia da prova do Enem inclui exercícios de linguagens e códigos, ciências humanas e redação. No segundo dia, os candidatos fazem provas de ciências da natureza e matemática. Segundo esse coordenador, revisitar o conteúdo de edições anteriores da prova pode ajudar nos estudos. Então, olhar provas anteriores, verificar o que está caindo, se você sabe, se você conhece aquele assunto, se você sabe resolver aquelas questões. Se não sabe, não está tão seguro reforçar aqueles temas, retomar, revisar. Isso pode ajudar muito. Para o preparo da redação, que tem peso importante na prova, as dicas incluem estar por dentro de temas atuais, que podem ser abordados, e conhecer o formato de texto pedido. E a redação tem todo um formato específico, com características muito próprias, de discussão de problemáticas da sociedade brasileira, e que incluem no texto a proposta de intervenção, que é você propor alguma solução, entre aspas, alguma solução para aquele problema. As provas têm cerca de cinco horas de duração. Então, é bom ir preparado. Levar líquido, suco, água para consumir na hora, uma barrinha, uma fruta, então você vai ter que fazer paradas, ir ao banheiro, respirar, dar uma relaxada, se distanciar até um pouquinho da prova, para que o seu desempenho seja o melhor possível.